Olá família, saudações de esportiva, eu sou Alexi Zola Afonso, diretor-geral do canal Futebol Clube e organizador da Taça Aze. A edição passada correu sem nenhum sobressalto, foi uma edição preparada a partir do mês de abril e nesta nova edição não vai fugir muito da regra, mas vamos aprimorar mais. Mas falando ainda da segunda edição, tivemos quatro clubes, foi vencida pelo Escanvola Futebol Clube, onde jogou a grande final com o canal Futebol Clube, foi um jogo impróprio para cardíacos. Quem esteve lá gostou do espetáculo e vamos continuar a trabalhar arduamente para apresentarmos o maior espetáculo do futebol de rua. Acredito que o momento mais alto que deixou todo mundo assim, estupefato, foi quando um menino de 8 anos apareceu para assistir o jogo. Veio da Gamec, apanhou um autocarro e o miúdo apresentou-se na mesa. Quando ele falou que vem a partir do Gamec sobre a Taça Aze, nós perguntávamos quem lhe informou sobre a mesma atividade. Ele disse que viu no Facebook do seu pai. Então foi um momento muito alto, onde o coach Bendinha, o treinador do canal Futebol Clube, ofereceu uma chuteira para o mesmo garoto. O momento mais baixo foi algumas atitudes indecorosas dos dirigentes de alguns clubes, mas são coisas que acontecem. Conseguimos dar a volta por cima e seguimos as atividades. Nessa segunda edição procuramos estender para oito equipas, que são o canal Futebol Clube, Mafia Futebol Clube, Fonte Futebol Clube, Cuspecha Futebol Clube, Local Futebol Clube, Superplay e o Chelsea do Golfinho. Primeiro, foi uma decisão muito difícil por parte da organização, mas a organização da Taça Aze tem regulamento a cumprir. Os regulamentos são bem claros. Todo, quaisquer clube ou dirigente que cumprir contra as regras será sancionado. Assim, eles não obedeceram os regulamentos nem as regras do torneio. E agrediram um dos homens da mesa. Foi também um dos momentos mais tristes da Taça Aze. E a partir daí, tivemos a decisão de não nos convidar mais para a segunda edição. Para não evitar mais violência ou mágoa, o parque de alguns. Então, acho que é melhor ficar assim no sigilo. Mas os causadores dessas mesmas confusão sabem. Então, acho que é algo que devemos ultrapassar. Nesta segunda edição da Taça Aze viemos com uma novidade. Procuramos inovar. Ano passado não tínhamos o terceiro lugar, mas nessa edição procuramos meter o terceiro lugar. O primeiro classificado terá um prêmio de 200 mil guanzas sem pagar nada. Os clubes estão isentos de quaisquer pagamento. O segundo classificado terá o prêmio de 100 mil guanzas. E o terceiro classificado terá o prêmio de 50 mil guanzas. E ainda teremos os prêmios individuais. O melhor marcador terá um prêmio de 10 mil guanzas. Um kit completo da Boticário. Vai ter um mês grátis de porte na barbearia pentecino. E o melhor assistente terá também um prêmio de 10 mil guanzas. O melhor jogador da Boticão também terá um prêmio de 10 mil guanzas. E mais 5 mil guanzas em saldo, convertido em saldo. Teremos o melhor guarda-rede com prêmio de 10 mil guanzas e muitos outros prêmios. Para tudo isso acontecer, é graças a todos os patrocinadores e as pessoas individuais que apoiam a maior cimeira do futebol de rua. Temos o HFESP. Temos o São Pedro MM, prestação de serviço. Temos o Grupo Mbuco. Temos o Gelson Futebol Clube. Temos o Alberto AC, prestação de serviço. Temos a Cael Estúdio. Temos o Aguinaldo Saziola, presidente da Mafia. Temos o Artax do Izipi, Time Mountain. Temos o... Um ano a semana passada. Vamos fazer o maior espetáculo de futebol na rua, já mais visto no Plano Marquias. A organização está a trabalhar todos os dias. Comecemos a trabalhar, a partir do mês de fevereiro, na seleção dos clubes. Acredito que escolhemos os melhores clubes em termos de fair play, organização. e aumentou o número de patrocinadores. Estamos também com a KL, o Ninho Studio. Então, acredito que vai ser uma edição espetacular.